Olá, você é sempre por aqui, eu sou o Lu e cara, como vocês pediram, né, pra trazer a galera da guilda, né, os arqueiros, os algoz, eu sei que vocês pediram bastante algoz também, mas o que a gente tem disponível hoje é o Crown, né, que é o nosso arqueiro aqui da guilda, que ele tá sempre muito presente, né, em todos os eventos que a gente participa e ele tem uma build palpável, né, ele gastou em média aqui 300 reais no boneco dele só, só pra tentar comprar alguns recursinhos, né, semanais. Então é uma build que vocês conseguem ter um parâmetro pra fazer igual ele, ele tá com 163k de poder e ele sempre se destaca, inclusive a gente sempre chama ele pra fazer MVP nas lives lá na roxinha, se você não tá seguindo lá, não esquece de seguir, comentário fixado aí. E aí, Crown, se apresenta aí, mano. E aí, rapaziada, beleza? Vou mostrar um pouquinho de como eu tô montando a build, apesar de não ter tido muita sorte aqui no que eu tô fazendo, ainda tá dando pra se divertir um pouquinho no jogo. Mostrando, basicamente, o que eu tô fazendo agora é uma build de ADL, então é basicamente só a build que dá hit básico e se garante ali no crítico e no tanto de hit básico que dá por segundo, porque é uma build que você vai focar em agilidade, né, tô litorando a agilidade em 99 aqui e depois você vai jogar todos os pontos que sobram em sorte até bater 99 aqui também. Daí, no caso, o que você tem que focar na conta aqui pra fazer essa build seria a velocidade de ataque, que você tem que bater os 500%, porque sem os 500% de velocidade de ataque, você não vai dar um dano tão relevante assim. Com buff, poçãozinhas, mercador te bufando, você chega nos 500 aí nessa build que você tá? Então, aqui parado, esse aqui é a velocidade de ataque que o boneco tá atualmente, que é 273, exatamente. Mas daí você tem as skills, as duas skills de buff da classe, que já vai subir um pouquinho, porque elas te dão um pouco mais de atributo, já vai pra 306, né? Eu não sabia, legal. Aí, no caso, você tem também aqui o arco de Ixon, que é o que eu tô usando, que ele tem a possibilidade de... ele tem a porcentagem, né, na verdade, de te dar mais 30% de velocidade de ataque. Então, quando ele ativa ali, você já vai pra quase 400%, daí você só precisa, pelo menos no meu caso, colocar um buff do camarão, que vai te dar mais 8%. Provavelmente você já bate 500% só nisso daqui, porque você tem também a passiva do núcleo de Verus aqui, que a cada... deixa eu achar qual que é. Já fala dos seus núcleos aí pra gente. Aham. Aqui, ó, você tem esse gerenciamento de impulso, que você ganha 3% de velocidade de ataque, que acumula 3x, né? Então, quanto mais você irrita, ele vai sempre ficar ativo pra você com 3 stacks. Então, são mais 9% aqui, 9% aqui, né? Daí você precisa ter também a marca do Falcão, que é pra você tá buffando uma das skills que você usa com essa classe aqui, que você ganha um buffzinho de dano à distância também. E a chance de ativação da passiva do ataque aéreo, que no caso, ao invés de você tá castando a skill do corvo, ela que vai tá se castando sozinha, né? Com esses 4% a mais, e isso acumula com a sorte da conta, né? Você upando sorte, você sobe essa porcentagem aqui também. Cara, que legal, as veros que você usa, e a sua build, inclusive, por exemplo, se você que tá assistindo aí, tá jogando de cavaleiro age, e você quiser trocar pra arqueiro, é basicamente a mesma coisa até agora, pelo que ele falou, tá? É uma build full attack speed com sorte, inclusive, os dois veros que ele mostrou é muito parecido com o espadachim, o LK, né? Então, se você quiser virar arqueiro, dá. Eu não sei as cartas, né? Chega lá nas cartas pra nós, o Kron. O único veros que faltou aqui mostrar é esse que eu tô usando agora, mas esse era o da build antes do level 70, né? Que ele ajudava com rajada de flechas, mas essa já é uma skill que não é mais relevante, ela não ajuda te dar o DPS, ela na verdade abaixa seu dano se você deixar ela utilizando no automático, é que realmente eu não achei nenhum núcleo melhorzinho até agora, não consegui nenhuma combinação. O que você quer achar? Então, esses dois já... Eu tô querendo colocar aqui... Deixa eu abrir aqui... Teria... No caso, núcleos que vão dar dano em raça ou elementos de bicho, entendeu? Ah, legal. Então, uma linha de skill pra burstar esse seu dano e também, deixa eu ver se eu acho outro aqui, é um núcleo que você dá uma porcentagem a mais de dano neutro também, que seria... Cara, eu não lembro qual que é o núcleo. Querer, ele vai querendo até ele conseguir, mas ele não é certeza, o núcleo é totalmente sorte, né, cara? É difícil você conseguir achar, porque pra você fazer a build de núcleo perfeita mesmo, você precisa dos núcleos de gerenciamento com menos peso, né? São quatro pesos, seria quatro pesos do roxo e um do amarelo, e aí é difícil, cara. Não é fácil, não. Chatinho fazer núcleo. Cara, eu já fiz várias combinações e até agora não veio nenhum núcleo com quatro de peso, né? O bom é que quando vem, você só roleta ele e vai tentando hitar o que você quer, né? Aí, outra... Outro núcleo que seria bom seria essa guia do foco de águia, que dá um burst no seu dano à distância, quanto mais longe você tá, a porcentagem do seu dano aumenta um pouco. Nossa, que legal, velho. E tem um núcleo também de foco aqui, é que eu não sei se eu tenho nem que seja um level mais baixo aqui, mas que ele aumenta seu foco também. Isso seria o ideal pra fechar os três aqui, né? Você burstar tanto o seu curvo como a skill do ataque aéreo, e também esse do que te dá mais velocidade de ataque, né? Que você consegue 9%. Daí, só com isso daqui, apesar de parado, eu só ter 273, a partir do momento que eu começo só a bater sem nenhum buff, isso daqui já vai pra praticamente 400%, conforme tudo vai ativando, entendeu? Por isso que não precisa nem de tanto consumível, né? Pra bater os 500%. No final do vídeo, a gente faz uma demonstração sem ele usar nenhum consumível, só com os buffs e os veros pra vocês verem. Aham, e como eu falei, o crítico também é relevante, por isso que a gente aumenta a sorte. O ideal é ter 100%, pra você tá sempre critando, que é onde eu não cheguei ainda no caso. Mas provavelmente só quando o job estiver no level 30, que eu vou estar conseguindo chegar próximo disso dali, né? Porque daqui, aqui você precisa do level e também da skill da classe, que seria esse buff que você libera aqui, da visão real, que além do seu dano, ela aumenta também o seu crítico. Então, quando você chegar no, as skills que você vai estar usando pra essa build quando você chega no level 70, seria essa configuração aqui, ó. Seria os dois buffs, né? O que te dá, esse daqui é do level 40, que vai aumentar a sua agilidade, sua destreza. E esse daqui é o que você libera quando você chega na terceira transclasse, né? Que ele vai te dar mais todos os atributos, dano de arma, crítico e ignorar defesa. Todo porcentagem, né? Todo mundo sabe que é muito roubado, né? Ignorar defesa no jogo tá muito quebrado. É forte mesmo. E pra você jogar... Mostra o caminho, o caminho das habilidades sua até chegar aí. Vamos lá. Desde a primeira. Em todas as outras raças. O falcão é obrigatório, né? Pra você já ter o falcão ali, quando você mudar pra segunda classe. E mais buffs do falcão aqui. E a outra skill principal, antes da terceira transclasse, no caso, vai ser a Wind Dance, que ela dá muito dano, entendeu? E os pontinhos que sobram, você já vai upando o ataque aéreo, pra quando você chegar no level 70 ali, você já tem a primeira skill da build upada. Entendeu? Da build nova, no caso. Legal. Daora. Então, basicamente, quando você chegar no transclasse, você vai tá upando o corvo. O corvo de novo, que é a passiva, pra tá dando mais dano crítico ali, quando você estiver batendo. Depois você foca o buff, também até o 10, pra você pegar o máximo disso daqui, porque ele fica ativo em 2 minutos, né? E o resfriamento dele é 1 segundo, então você sempre vai tá bufado. E por último, você gasta os últimos 10 pontos que sobrar no treinamento de flecha, que também é algo que vai aumentar bastante o seu dano, né? Legal, legal, legal. Cara, tem muita passiva o seu boneco. Pra caramba, velho. Então, basicamente, a configuração na primeira classe é essa daqui, pra você tá batendo, né? No comecinho do jogo. Depois ela muda pra isso daqui. Apesar de você gastar uns pontos já no ataque aéreo, não é interessante. Antes da transclasse, você tá gastando ataque aéreo, porque o dano dele não vai ser nem um pouco relevante, né? E quando você chega aqui na transclasse, que é como eu tô agora, você vai deixar os dois buffs na barra. E, por enquanto, como não tô no job 30 ainda e não tô com todos os atributos onde eles têm que tá, eu deixo a Windy Dance que mesmo ela não estando no level 10, ela já dá um dano bem relevante e ajuda a aumentar o DPS. Sua build, então, ela passa um pouquinho pro late game pra ficar legal. Ela não tá tão legal agora. Isso, assim que você chega no 70, você não tem uma diferença tão grande, né? Diferente do Algoz e do Mercador, gente, que tá arregaçando todo mundo agora. As skills principais da transclasse é o ataque aéreo e a explosão sônica, só que não são skills que você coloca na barra pra ficar castando elas. São skills que, com base na sua sorte ali, conforme você irrita, elas se ativam sozinhas. Foi até o que eu mostrei no núcleo de Veros ali. Então, como você dá, basicamente, 5 hits básicos por segundo, quando você tá com 500% de velocidade de ataque, essas skills, elas vão estar ativando toda hora. Quando eu começar... Você quer que eu já mostro aqui pra você, no caso? Já dá pra você ter uma noção de como... Ah, meu deus. Mostra, mostra, mostra. Isso, ó, de como ela vai estar batendo aqui. Pra você ver, ó, nas skills automáticas... Deixa eu... Eu vou até tirar o Wind Dance aqui, ó. Quando eu começar a bater... Peraí, deixa eu tirar isso aqui também. Ó, tá só o hit básico e os dois buffs, né? Você tirou os pets também. Quando eu começo a bater, ó, e tirei os pets também. Você vai ver, ó, explosão, ataque aéreo e explosão. Conforme você bate, ó, ele ativa sozinho aquelas duas skills do corvo, entendeu? Joga os detalhes aí pra gente ver o speed. Vamos ver, ó. Nossa, tem os pets sem nada, já tá em 427. Que nem eu falei, com o arco ativo, ó. O arco ativo. Sem buff, sem banco de comida. E com o núcleo Verus aqui. Você viu que eu tinha 273. Eu taco os buffs e começo a bater. Já pula pra 400. Por isso que eu falo que com poucos consumíveis, você já chega no 500%, que é o ideal, entendeu? Cara, o arqueiro é uma buildzinha muito free to play, velho. Caraca, é muito bom. Cara, é fácil você tirar um dano relevante e realmente não precisa gastar tanto, entendeu? É só você tá focando ali nos dois atributos que você precisa. Que é a sorte e realmente a agilidade. Ó, o arco desativou, ele já cai pra 328. O arco ativou, 427. Que isso, eu acho que eu tô pensando em trocar minha build. Porque essa build aí, essa build aí, ela é mais preguiça que a minha ainda. É só deixar batendo. É só, exatamente, pior que é, velho. E você vê que não para de... Não para, cara. É muito forte, velho. De ativar as passivas. Aí, o que eu tô colocando agora aqui é o Indidense que, querendo ou não, ele ainda ajuda a dar um danozinho final maior, entendeu? Mas quando já tiver com o crítico 100%, quando você chegar no crítico 100% ali, o crítico em 100%, a Unidense já não vai ser mais tão útil, porque você só vai critar toda hora. Então, o tempo de caching dessa skill aqui, você deixa de dar dois hits básicos, por exemplo. Então, você começa a perder um pouquinho de dano, entendeu? Sim, legal. Mas até chegar lá, no limiar da classe, ela é uma skill interessante pra você estar usando. Mostra as cartinhas aí pra gente, o que você tá usando. Cara, de carta, eu tenho algumas já. Que realmente é as definitivas da classe, que seria a do capacete, que é a cãibra. Ela vai te dar um pouquinho de dano ali e um pouco de vida. E pra mim, pra classe de arqueiro, quando você tem PV máximo nas classes, o ideal é você ter, quando é número, né? Não é ideal você ter porcentagem de vida no arqueiro. Porque você não tem nada de vida. Então, a porcentagem, normalmente, ela sai mais baixo que esse mais 178, por exemplo. Entendeu? Então, essa é uma carta que faz parte, realmente, da Build Core. Você tem a da face, que é a do Édica, que vai te ajudar a dar mais dano em bicho grande. Porque se você for aqui nas informações da arma, você sabe que você bate 100% em pequeno e médio. Mas em bicho grande, você dá só 75% de dano. Então, é uma carta que ajuda você chegar, pelo menos, nesse 100% aqui também, entendeu? Também faz parte aqui do Core da Build. Na arma, eu tô usando o que eu consegui. Não é o mais ideal. O ideal pra upar, no caso, é sempre você colocar a mosca, que ela vai te dar um pouco de recuperação de vida. Então, vai te dar um sustenho interessante. E a outra principal seria a carta do Sorrateiro ou a do Orc, né? A do Esqueleto Perário, na verdade. Nessa Plank aí, o cara consegue jogar um Andri também, né? Também. Você consegue um Andri, você consegue um Lobo. São cartas iniciais interessantes. Eu coloquei essas porque eu peguei praticamente 10 dessas cartas aqui. Então, eu coloquei ela no máximo e fui desmontando as outras. Tem que usar o que você tem, né, cara? É sorte, joga gacha. Essa Marina aqui, por exemplo, dava pra ter colocado ela no 3 também. Mas como é uma carta que eu vou desmontar quando eu pegar a que vai fazer parte da build, eu deixei ela no 2 mesmo. Não tá fazendo tanta diferença atualmente, entendeu? Então, o ideal ali seria só pra finalizar a Sorrateiro e a Esqueleto Operário, né? Que são cartas roxas, então vai demorar um pouquinho, provavelmente. Vai. Essa da armadura eu tô usando a do Selvagem, só que a ideal pra estar usando aqui não seria essa, cara. Seria... Deixa eu voltar aqui pra conseguir entrar no Market. A da armadura seria a do Hooker, que ela vai te dar um pouco de destreza e ataque também. Apesar de ser uma carta verde, pro Arqueiro é a melhor opção que você vai ter, que ela vai aumentar um pouquinho o seu dano, Dex, e como eu falei, a vida sem 100%. A vida em número fechado, entendeu? No caso... Deixa eu ver aqui a que tinha faltado... No Cachecol eu tô usando a Condor, por enquanto, até eu conseguir a do Choco, né? Que tá difícil de comprar ela. Já tentei dar uns tiros no Market quando ela apareceu. E normalmente é uma ou duas cartas dela que aparece, então é muito difícil de conseguir. Essa daqui seria a ideal, mas se você não tem ela, a do Choco ela já te ajuda bastante, né? Ela dá praticamente os mesmos status, apesar de serem menores. E pra Botinha, a Rosa Selvagem também já faz parte do Core da Build, que ela vai te dar... Infelizmente aqui a vida dela é por porcentagem, só que os outros dois status já se pagam, então você vai ter que realmente usar isso daqui. Não teria uma carta melhorzinha pra você colocar na bota, além da Rosa Selvagem pro ADL, entendeu? Daí, pros acessórios, cara, você tem várias escolhas pra tá colocando. Essa do Esqueleto Pirata, ela é muito boa pra aumentar o seu status e aumentar o seu dano. A do Louva-A-Deus também, porque a quantia de ataque físico que ela aumenta a partir do level 5 ali até chegar no 15, é bem considerável. E também a cartinha do General Maior, ela também te dá um buff bem alto ali em questão de dano nos acessórios, entendeu? Legal. Outra escolha que você pode ter pra acessório ali também são cartas pra burstar skill, né? Como Rajada de Flechas, essa do Orc Arqueiro tava usando ela também, e ela ajuda bastante a aumentar o seu dano. Então você pode escolher duas cartas de status pra um acessório, né? Considerando que você vai ter um acessório de dois slots em cada lado, não cheguei lá ainda, mas estamos em busca. Daí você coloca duas de status em um acessório e duas pra burst de skills em outra, né? Que seria a Orc Arqueiro, que é interessante. Uma Bogum é interessante também, querendo ou não, ela vai ficar procando essa skill e vai estar aumentando o seu dano. Daí, aqui já seria mais questão do que você escolhe usar. Você poderia colocar uma carta pra skill de sustain também, que ajudaria bastante, entendeu? massa. Pra finalizar, as pluminhas pra nós, né? O que você tá fazendo aí? A vergonha da conta agora, que as plumas... Cara, eu basicamente tô focando em quatro douradas e uma roxa. Sendo essa roxa na guia de ataque, né? Na Valkyria de ataque. Seria a Glória, que vai me dar destreza e ataque. E pra de defesa, é a mesma coisa, as duas peninhas que você consegue fácil, sendo free to play. E essas daqui, que querendo ou não, gastei um pouquinho de Nian pra comprar, mas só uma, né? Porque se você for o pai, isso daqui, você gasta nove. Então, já fica mais difícil de chegar. No caso, você desistiu igual eu, né? Porque essas penas aí de Nian, ela acaba atrapalhando, porque o nível da estátua, ela aumenta de acordo com o nível médio das suas penas. Então, é melhor, por exemplo, pessoal, nessa build aí, por exemplo, igual do Crown, você tirar essas duas de cima e colocar outras laranjas nível 4, porque a mais baixa dele é 4 ali. Aí, olha lá, lá em cima aqui, na estátua, a estátua dele tá nível 1, então tá pior do que ter duas roxas aqui em cima. Só que aconteceu isso comigo também, eu não tenho o que colocar no lugar, porque eu comecei a investir e a gente viu que gasta muito, cara, não compensa, velho. É muito dinheiro mesmo que você vai gastar. É tipo assim, pra você colocar duas penas brancas em cada estátua, que seria o mínimo aí, né, se você fosse investir nas estátuas, nas penas, ela varia aí entre 200, 230 mil nian, cara, é muito dinheiro, velho, não compensa. Não compensa mesmo. E como eu tava queimando a maioria das penas pra focar nas lendárias free to play que você consegue comprar pela loja de estátuas, eu realmente não teria penas pra substituir aqui, pelo menos pra deixar todas no level 5. Então, por enquanto, basicamente, todas as minhas as abas de plumas aqui estão iguais, né? Todas que tem como colocar 5, já tá 4 lendárias e uma roxinha, apesar do stack final aqui ainda tá no level 1, entendeu? É algo que eu realmente não mexi ainda, mas que dá pra melhorar bastante. E é isso, né? É isso? Eu acho que é, né? Já mostrou... Dá um salve aí pra galera. Pô, uma honra tá participando aqui, espero que ajude alguém aí que tenha... que tivesse dúvidas sobre como que é a build de ADL. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Pessoal, é isso, tá? Eu chamei o Crowner porque a build dele tá bem tranquilinha, assim, não tem nada absurdo, né? Ele quase não gastou, igual eu falei, mede uns 300 reais aí. Que ele tentou comprar, na verdade, quando ele não sabia refinamento e sabe que refinamento não vale a pena hoje, né? É... E comprou aquela peninha ali achando que, tipo, pô, no começo, quando a gente não tá sabendo do jogo, a gente acha, pô, comprei a peninha branca ali e lascou. Agora eu sou o rei do PVP. E aí você vê que você vai gastar pra caramba pra continuar com a Noela, né? Então, você consegue ter uma base muito legal com a build dele. Eu vou tentar, se vocês curtirem, não esqueçam de curtir e comentar a outra classe que vocês querem ver aqui da... da Violáctea. E eu trago aqui a pessoa pra estar fazendo o vídeo aí, tá? O pessoal pediu bastante ao GOS. Vamos ver se vocês vão pedir de novo. Se pedir, a próxima é ao GOS, tá bom? Forte abraço pra vocês. Espero vocês nas lives. Me sigam no Instagram também e comentário fixado aí no vídeo. Valeu, fique com Deus. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.